E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, já que ele está voltando ainda esse ano, o CJ, certo? O GTA Andréas. Bom, vou mostrar pra vocês aqui os easter eggs do CJ no GTA V, beleza? Então, vou dar o play aqui, deixa o seu like, se você não me segue no Instagram, segue aí que está na descrição, beleza? Bom, esse easter egg é o... é o que está na casa do Lester. Vamos ver isso daí. Nossa, tem um negócio do CJ na casa do... caraca. Olha lá, CJ's, é... a pasta de dente CJ's, é... ah, não acredito, será que ele virou... Olha lá, as fotos do CJ no... tudo de tatuagem. Caraca, esse eu não sabia. Olha isso, mano. É ele mesmo? Caraca, esse eu não sabia, velho. Ah, sim, 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 isso aí faz referência ao CJ, né? Melhor que o CJ o nome dessa missão, se eu não me engano, né? Olha lá, melhor que o CJ. Se eu não me engano. Que é essa missão aí, ó. Faz referência a... Essa missão fez referência à missão do Trevor. Porque o Trevor sobe, né? De cima do trem, né? Essa aí não. Se você não sabia, tá aí. Número da rodovia. Los Santos. Cara, eu, se eu não me engano. Ah, o alfabeto. Você... Caraca, é... Ah, entendi. Quando você fracassa na missão ali, o que tá... Aquilo ali é o que tá escrito. Essa daí eu já mostrei pra vocês, inclusive já seguiu. Quando você chega ali, aparece um cara de bike, olha lá. Normalmente ela... Olha lá, aí. Olha, os caras meteram o tiro, mano. Por quê, velho? Eu já segui já. Já fiz o vídeo seguindo. Faz referência ao CJ, né? Camisa regata, nas bikes e tal. E os caras também do... Da Grove Street Family, né? Mais um easter egg. Aí, ó. Faz referência a essa missão aí, ó. O CJ de branco. Os dois de verde. Os dois caras de verde. E o cara de branco. J. Grave and Howl's. Ih, rapaz. Eu não sabia, vamos ver. Ué, mas esse daí é... Não é aquele easter egg do... Que tem um procurado ali do coisa? É, essa pá aí, mano. Ah, pá do começo. Ué, mas eu nunca vi essa pá, velho. Sério mesmo. Caraca, eu nunca vi essa pá. Pegou a pá. Tá, esse túmulo aí. Ah, não vai cavar aí, velho. Isso aí é migué, mano. Que isso, mano? Nossa, mas o cara deu um migué. Que isso, velho? Uma cova. Quem tá ali dentro? Quem é esse? Hip, cara. Ah, para, velho. O cara voltou o túmulo do... Do CJ, mano. Tá desacaragem. Olha lá. É ele. Ah, mano. Ah, switch. Não, mano. O cara não fez isso, velho. O cara não fez isso. Ah, mano. O cara não fez isso, velho. Tá no fim esse vídeo? Não. Você viu ali, mano? Essa daí seria a casa do CJ, né? Ah, provavelmente ele deve ter feito um esqueminha para entrar. Quer ver? Pera aí. Onde estava a casa do CJ? Ah, vai entrar na casa. Ah lá. Nossa, mano. Que isso, velho. Galera, esses dois últimos aí... O cara criou, tá ligado? 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 É o switch, é o switch de... É o switch o nome dele, né? Switch. Mas quem traiu ele foi o Big Smoke, não foi? Na história? Olha lá. 1968, 2010. É o Mad Dog, né, mano? Olha lá. Nem fufu. Olha lá, mano. Os caras da balas. Eu não estava esperando aquele túmulo lá, não, mano. Nem... Olha lá, a mulherzinha da capa. Aquele túmulo eu não estava esperando, não, galera. Ah, tem até a casinha lá, ó. Casinha do CJ lá, ó. Safe house. Duas safe houses. Esse cara manda muito bem, mano. Criando essas paradas, véi. Até o switch ali, com a roupa dos balas. E praticamente os balas dominaram essa parte, né? Quando você... É, quando você vem na Grove Street Family ali, né? Nessa área ali, eles dominaram, né? É... E a Grove Street Family tá mais pra cima. Mais ali... O canto, né? Mas é isso, galera. Esses dois últimos aí, o cara inventou, véi. O cara criou. O cara é o túmulo do CJ, mano. Meu Deus do céu. Mas é isso. As outras são tudo dentro do jogo. Aquela pasta. A foto na casa do... A foto na casa do... Do Lester. A parte da ponte lá. Que é aquela missão que fracassa. E... Melhor que o CJ, né? Que é aquela que você rampa em cima do trem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Tamo junto. Valeu e fui!